Oi gente, vou fazer mais um vídeo e esse de hoje eu vou explicar para vocês uma maneira simples e prática de acabar com as bobas das galinhas que é aquele escaroço que dá no rosto, digamos assim, das galinhas e acaba atingindo os olhos, os ouvidos, até dentro do bico aparece esse escaroço que são terríveis se você não eliminar eles urgentemente, suas aves vão morrer todas porque vai passando de uma para outra é uma infecção terrível e eu vou mostrar para vocês que é três produtos que você tem em casa, que você faz uma mistura e você usa sem precisar gastar um centavo e sabe como que as galinhas adquirem, os pintinhos adquirem essa doença? é se o local for um local muito pequeno para muitas aves, se for muito calor, de repente você coloca num lugar muito limpo onde eles vão defecando e vai caindo comida ali, a ração vai caindo e eles vão comendo ração suja de fezes então você coloca bastante serragem, tá? e vocês troquem a água todos os dias não tenha preguiça de estar lavando as vasilhas e trocando a água mas olha aí, eu não gosto de vídeo comprido, sabe? vídeo longo porque eu não tenho paciência de assistir vídeo longo então eu quero fazer um vídeo curtinho, por isso eu faço rápido pra vocês entenderem, vocês podem estar assistindo mais vezes, viu? e olha aí só, se vocês estão gostando dos meus vídeos, deixa seu like, se inscreva no meu canal pra estar recebendo mais novidades porque é cada dia uma nova oportunidade de você estar aprendendo mais olha lá, cinza, água e sal começou até esses caroços, você faz uma misturinha de cinza, água e sal e passa no rosto da sua galinha, tá? vai acabar de um dia pro outro é inacreditável, gente de um dia pro outro, acaba com tudo não fica com dó porque vai arder, porque vai doer, não é igual criança tomar de pirona não é amargo, não é ruim mas é um remédio, mas vai curar mesmo assim, são as galinhas, tá? com esses três produtos misturados vocês vão se surpreender que de um dia pro outro elas ficam curadas mas vocês, não para num, não faz um dia só não faz uns três, quatro dias até cinco dias que vai acabar e não vai dar mais e vocês eliminam os criatouro porque a sujeira junta mosca e as moscas faz a proliferação dessa infecção é isso aí, gente estão gostando dos meus vídeos? se inscrevam, tá? eu preciso disso pra poder sobreviver com meus vídeos e vocês precisam se inscrever pra tá recebendo mais novidades tchau, tchau até o próximo